Fala galera, chegamos aqui, Chapada dos Veadeiros, na verdade são um posto, estou quase lá e aqui o carro do bebê jalapão, começando, vou fazer o vídeo já já, completão, explicando como chegar aqui, na verdade é simples, Brasília, parou em Brasília, vem para Chapada dos Veadeiros, fácil, 2 horas, 2 horas e meia de estrada e a gente chega aqui, lembrando que Chapada dos Veadeiros fica em Goiás, mas fica muito mais próximo de Brasília do que de Goiânia, então vamos lá para o primeiro atrativo, partiu. Aqui é a Cachoeira do Label, a trilha, 1.800 metros, tranquilo, 1.800, o percurso, o nível, moderado para difícil, então partiu. Seguindo a trilha aqui, a gente se depara por vários momentos aqui magníficos, um deles é esse daqui, que é o espelho, você vê todas as pedras espelhadas aqui na água, então além de ser bonito, é bem calmo, as pessoas geralmente não vêm para cá, só porque tem umas pedrinhas aqui que podem escorregar, mas é tranquilo, a entrada é por ali, em 10 segundinhos você está aqui realmente magnífico. E aqui no final a gente chega aqui nessa Cachoeira belíssima, olha o tamanho dela, e a gente pode dar um tibum aqui, né, está vazio, partiu? É isso aí. E aqui incrivelmente onde você passa, você vê isso daqui, olha, isso já é outra partezinha da trilha, a gente veio aqui de cima, na verdade o pessoal está vindo ainda, é mais íngreme, mas assim, cara, você tem que vir para cá porque é sensacional, então explorar cada pontinho aqui desse complexo vai fazer toda a diferença e você vai contemplar bastante esse lugar. Olha só, cheguei oficialmente na Chapada dos Veadeiros e olha só, o símbolo da cidade é um disco voador. Você acredita em ETs ou não acredita? Então, aqui Chapada dos Veadeiros e Alto Paraíso, onde acabei de chegar. Fala galera, cheguei aqui na Cachoeira que virou agora Parque Nacional do Couros, ele é bem famoso e aqui na entrada tem um suquinho de graviola, de umbu e também de cajá. Experimente porque é muito bom, eu vou começar a trilha, a trilha toda que a gente vai fazer são 5km, tem a parte moderada e tem a parte difícil, só que a gente vai fazer a parte moderada, 5km de boas, então a gente vai fazer o percurso todo e mostrar aqui no caminho, beleza? Então vamos lá, acabar meu suquinho aqui, respirar, já são 10 horas da manhã e a gente vai começar a fazer o caminho todo hoje. Partiu dia 2 aqui da Chapada dos Veadeiros. Aqui ó, já estamos na trilha, o Diegão aqui atrás, Camila, dá um salve aí pô! E aí galera! Estamos aqui, só na gravação. Isso aí, animação total, hoje a gente já está com roupa UVB, vale a pena porque o sol é pesado, também estou de calça, preparada para a trilha né, porque eu sou aventureiro, sou jovem e vamos continuar aqui. Só um adeno, não sou aventureiro e nem jovem, mas deixa quieto. A gente continua descendo a trilha, ela é tranquila, só que tem umas pedras soltas, é bom dar uma olhada, olhar para baixo também, para não se acidentar né, mas esse percurso que a gente está fazendo é bem tranquilo, já tem mais ou menos uns 25, 30 minutos de caminhada, nem dá para ficar cansado e a vista de cada lugarzinho aqui é maravilhosa. E aí E é apenas por isso daqui que tudo que está acontecendo é maravilhoso. que vocês estão vendo, que esse lugar é considerado um dos mais bonitos e na minha opinião o mais bonito da Chapada de Viadeira. Cara, o parque é muito grande, tem vários atrativos, se você quiser fazer tudo vai demorar mais de 10 dias, mas assim, os principais você consegue fazer em 3, 4 dias se tiver um ritmo bom. Então, terminando aqui no Coros, já tomei meu banho novamente, sensacional, muito bom, aquele descanso né, maroto e pô, tem que vir e passar aqui porque realmente é imperdível né, muita gente acaba não passando porque é longe, mas contrata um dia local, pô, duas horinhas de estrada, aquela estrada assim, bruta, mas, cara, é isso né, quando é bruto a natureza dá isso para você e vale bastante a pena. E agora eu vou fazer o seguinte, vou comer e depois tem o próximo destino. Ó, depois da trilha, Dona Eleus aqui ó, todo mundo aqui no Hanguzinho ó, não conseguem nem falar de tanto que a gente está comendo aqui, tá bom um suquinho de graviola então, depois que fizer o Coros já sabe onde parar né, então é isso, partiu, agora dá licença que eu vou comer. Começando o terceiro dia de Chapada dos Veadeiros, para descansar um pouco nas águas termais, Morro Vermelho. A entrada custa 30 reais por pessoa e criança menor de 5 anos, não paga. E aqui é a entrada do receptivo, agora a gente vai explorar um pouquinho, mostrar como que funciona lá, aqui também tem um barzinho com galinha caipira, outros comes ali, muito interessante, então vamos lá, porque está começando o terceiro dia com animação lá no alto, te encontro lá dentro, partiu. E aqui ó, já chegamos nas águas termais, ainda não entrei, mas já botei a mão ali, vi que é quente, aqui a gente tem 4 piscinas, uma ali mais 9, então são 5 piscinas, já sei até contar, olha só. Pô, muito bonito, legal, a gente chegou bem cedinho, e para relaxar depois daqueles dias estressantes, e bom, né, estressantes para a perna, não para a mente, de trilha, vamos dar um tibum aqui, não dá um tibum, dá uma relaxada, água aí em volta de 25, 30 graus, relaxar aqui, para continuar a viagem, beleza? Fala galera, acabamos de chegar agora no Vale da Lua, um dos atrativos mais famosos e conhecidos, que o pessoal gosta mesmo de visitar. Ele tem aqui uma estrutura bem legal, atrativo, estacionamento amplo, e a gente vai entrar. Disseram que a trilha é fácil, de boas, a gente está cansado, mas mesmo assim a gente gosta de desafio. Então vamos entrar e ver o que nos aguarda lá dentro. Ó, Vale da Lua, vou dar uma dica muito importante, ó. Entrada significa entrar. Ah, piadinha. Então a gente entra por aqui e depois volta por aqui. Então é um circuito, não tem como se perder, vai com calma, vai tranquilo e traga sua água também, né? Partiu, bora? E agora a maratona estava ali e quero chegar até lá, aquela pedra ali. Será que eu consigo? E subir aqui no topo, hein? Foi fácil? Foi. Não foi tão difícil não. Só vim aqui por uma trilhazinha e chega aqui, nesse paraíso. É bom tomar cuidado, óbvio, né? Mas assim, tem essa imagem aqui que é absurda. Tem que ver. Aí a trilha passa por aqui, por esse caminho, pra você chegar até ali. Então, é importante, vale a pena você vir com uma camisa de manga comprida e também de calça, porque ele é muito, o mato é muito alto. Pode ter algum bicho, alguma coisa, então você vir com a camisa vai ajudar bastante. Vamos lá, gente. E aqui no Chapado dos Viadeiros, no Vale da Lua, já fui até lá embaixo, já subi, se quiser você pode tomar banho também, evitar chegar no horário mais tarde, o mais cedo possível, porque fica mais tranquilo para você se banhar. Caso você venha sem agência, custa R$30,00, se vier com agência também custa R$30,00, mas provavelmente já vai estar incluso no seu pacote. Então, um média de 3, 4 horas para ficar calmo aqui e conhecer bastante o Vale da Lua. Estou aqui finalizando a Chapada dos Viadeiros, mas já estamos em Tocantins. E em Combinado, a capital do Leite. E aqui tem um Cristo, para quem fala que só tem Cristo no Rio de Janeiro, e o pôr do sol finalizando aqui em alto estilo. E a nossa viagem continua, vou passar ainda para os outros lugares, Chapada das Mesas, também Jalapão, Serra Gerais. Então confira, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. E esse foi só o comecinho aperitivo, começando com Chapada dos Viadeiros. Então, partiu, vamos, e é isso aí. Tocantins, Tocantins, Tocantins. Tocantins, Tocantins, Tocantins.